A gente falou um pouco a respeito de manifestar os lugares celestiais onde nós estamos por causa da adoração e trazer as pessoas que não conhecem Jesus ao lugar que é delas também. E hoje, agora à noite, a gente vai estar falando um pouco a respeito de como a igreja pode ser relevante do lado de fora e como isso glorifica o Senhor. Amém? E, abre a tua Bíblia, por favor, na carta 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante. A palavra do Senhor diz assim. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que, naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E somente a partir do próximo versículo. Porque assim é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Quando o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, na face da terra, Ele não simplesmente nos deu um lugar para congregar, Ele usou uma expressão que era muito comum nos seus dias, a eclésia, que falava de um ajuntamento de anciãos na cidade, que era uma estrutura governamental, onde esses anciãos tomavam decisões a respeito da cidade. Essa foi a expressão que Jesus usou para denominar aquilo que Ele estava fazendo. Ou seja, a igreja de Jesus sempre foi, desde o seu princípio, uma estrutura governamental que deve ser usada por Deus para trazer edificação nas cidades e nos lugares onde ela está implantada. Amém? E eu creio que Deus está despertando a sua igreja para um tempo urgente como o nosso. A gente falou hoje um pouco pela manhã a respeito de cenários de trevas, em que a gente não precisa nem falar muito a respeito do que a gente está vendo nos nossos dias. E se a gente tiver bons olhos, a gente percebe que talvez esse cenário seja perfeito para a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Porque o reino de Deus, ele é irresistível, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não tem como a gente, não tem como uma pessoa conhecer o reino de Deus e não desejá-lo. A criação anseia pela manifestação dos filhos desse Deus que é rei. Amém? E quando os filhos de Deus se manifestam, alguma coisa tem que acontecer. Jesus, ele trabalha na gente no secreto, para que no momento oportuno, ele possa expor os seus filhos, expor a sua igreja, fazer a sua luz brilhar, a fim de que essa luz traga luz para as pessoas que estão do lado de fora. Quando ele diz que nós somos luz no mundo, eu acho muito lindo, porque ele primeiro começa a falar de uma cidade de luz. Ele diz, vós sois como uma cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode esconder. E aí agora parece que ele pega aquela visão de uma cidade sobre um monte e mostra do que ela é feita. Ele fala, ninguém também acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador e ela ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Ou seja, cidades de luz são feitas de casas de luz. Ele trabalha na gente no secreto, mas o âmbito maior disso é ele nos expor, para que aquilo que ele está fazendo em secreto se manifeste e traga a transformação do lado de fora. Amém? Eu creio que a igreja está acordando para isso. Tem sido falado isso por todo canto. Da igreja ocupando esperas na sociedade e trazendo transformação na sociedade. A igreja está perdendo medo de invadir a indústria do entretenimento. A igreja está perdendo medo de invadir as artes. A igreja está perdendo medo de invadir a educação. Um ministro americano, esses tempos, falou com um amigo meu, e ele chamou a atenção, inclusive ele era da Jocum, os missionários da Jocum estão aí hoje. Ele falou, já imaginou se toda a igreja brasileira tivesse uma escola? Em uma geração, essa nação seria transformada. A igreja brasileira está perdendo medo de invadir a área da política. Você pode concordar ou não com o que a bancada evangélica faz no congresso, mas você tem que concordar que se não tivesse essa bancada evangélica no congresso, já tinha passado coisas escabrosas. Não é a respeito de concordar, mas é a respeito de perceber. Estamos dando os primeiros passos, falando da nossa nação. Estamos dando os primeiros passos, perdendo o medo que a religião muitas vezes incutiu na mentalidade da igreja. De que tudo que está do lado de fora é do diabo, e você aqui dentro, você está seguro. Aqui dentro a gente tem uma linguagem própria, aqui dentro a gente é tudo bonitinho, aqui dentro a gente se respeita, aqui dentro a gente fala legal, aqui dentro a gente se veste bonitinho. E do lado de fora é do diabo. Mas isso é tão perigoso porque ninguém vive a vida inteira aqui dentro. Aliás, a maior parte do seu tempo você passa do lado de fora. E se do lado de fora é do diabo, como é que você se comporta quando você está do lado de fora? A essência é você ser a igreja. É você ser luz. E não importa onde você estiver, a sua luz vai brilhar. Essa estrutura governamental que Jesus Cristo estabeleceu na terra é extremamente resistente e influenciadora. Ele usa para falar do reino de Deus, uma parábola dizendo o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma porção de farinha e misturou um punhado de fermento. até que a massa ficou inteira levedada. A igreja é o fermento, a farinha é o mundo. Ou seja, quando a igreja entra nessas áreas, o mundo fica todo levedado por causa do fermento da igreja. A igreja sempre teve medo. O mundo está entrando na igreja. Meu amigo, sabe o que vai acontecer se o mundo entrar na igreja? Ele vira luz. Eu tive experiências agora viajando com o pessoal. A gente estava em uma equipe de mais ou menos 30 pessoas. E tinha uma pessoa da equipe que ainda não era cristão. Aliás, ele trabalhava no meio secular profundamente. Sabe, em outros tempos, a gente faria até... Meu, a gente está saindo de uma missão de vários dias e tem um não-crente andando conosco. Meu Deus, olha a brecha. Vai entrar demônio. Sabe o que aconteceu? Acho que eram 14 dias que a gente estava junto na estrada. Lá pelo segundo dia, ele participando da oração, porque a gente botava ele para orar junto com a gente, ele começou a sentir um calorão. E daqui a pouco ele estava chorando. E daqui a pouco ele não conseguia mais a hora de chorar e ele passava todos os dias chorando agora. Ele estava perguntando, o que está acontecendo comigo? Ou seja, foi pego. Ele foi levedado. Amém? A gente precisa perder o medo de ser quem a gente é. E entender que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Eu amo esse texto quando Pedro fala da nossa identidade espiritual. Uma identidade que Deus nos deu. Nós somos nação santa. Sacerdócio real. Geração eleita. Você tem ideia de que Deus depositou muita autoridade sobre os seus filhos e filhas? E essa autoridade, ela demora um tempo para ela se manifestar, mas ela é ativada no dia que você nasce no Espírito para o Senhor. É como o filho de um rei. Vamos falar de um reino natural para a gente entender. É como o filho de um rei. E você sabe que o primogênito daquele rei, um dia será rei também. A educação que ele recebe desde berço é completamente específica para que um dia ele venha a reinar. Para que ele tenha o coração no lugar certo. Agora, não pense que a sua educação é da maneira mais frouxa do mundo. Ou mais diluída do mundo. Porque, afinal de contas, ele é filho do rei. Você não pode pegar pesado com o filho do rei. Leia sobre reis. Tem um documentário que eu assisti uma vez, chamado The Crown, que fala da rainha da Inglaterra. E você vai perceber que a educação que ela recebia, mesmo sendo filha do rei, era extremamente rígida. Sabe por quê? Porque ela ia ser excelente naquilo que ela foi chamada para fazer. Muito mais do que chamada para fazer, do que foi chamada para ser. Escolhido por Deus. Para uma função específica. Eu amo quando em Isaías, aliás, essa canção que a gente cantou fala dessa passagem, de Isaías 9. Quando fala, o menino nasceu como um filho se nos deu e o governo está sobre os seus lombos. Ou seja, ele nasceu e já tem governo sobre si. Aqueles magos do oriente que vêm até Jesus, seguindo uma profecia, seguindo os sinais que Deus estava mostrando. E vêm até Jerusalém para ver o rei dos reis. O rei dos judeus que havia nascido. Eles vão direto no palácio. Eles chegam em Jerusalém e vão direto para o palácio de Herodes. Bom, se o rei nasceu, deve estar no palácio. Chegam no palácio, cadê o rei que nasceu? Olha, não nasceu rei nenhum aqui não. Que rei é esse? E eles compartilham das profecias. Herodes ficou meio cabreiro, né? E pensou, quando vocês encontrarem o menino, me chamem para eu também adorá-lo. Os magos continuam seguindo. E sabe onde eles encontram Jesus? Bom, num lugar muito melhor do que o lugar que ele nasceu. Ele já está dentro de uma casa, humilde, envolto em panos, no braço de sua mãe, que era uma mulher humilde, casada com um carpinteiro. Você acha que a simplicidade do cenário e da aparência desse menino ofuscou a glória e majestade que estava sobre ele? Os magos se alegraram. Eles se prostam diante daquele bebê e o adoram. E entregam seus presentes, incenso, ouro e mirra. E saem felizes da vida. Nós vimos com os nossos próprios olhos o rei dos reis que nasceu. O governo está sobre os seus lombos. Amém? Mas se você conhece as escrituras, você vai perceber que demorou 30 anos para que essa autoridade começasse a se manifestar. Jesus nunca usou da sua autoridade, mesmo sendo filho de Deus, e mesmo tendo uma mãe que sabia de tudo isso. Ele nunca usou dessa autoridade sobre os seus pais. Aliás, o último relato que tem da infância de Jesus, quando ele foi esquecido no templo, termina dizendo aquele texto. Ele crescia em graça e estatura diante dos homens e era submisso aos seus pais em todas as coisas. Como é que aquele que tem o governo sobre os seus lombos é submisso a alguém? Isso fala muito para nós. Porque nós somos a igreja de Jesus, o corpo, a estrutura governamental que ele deixou sobre a face da terra. Existem tempos que estão vindo em que essa autoridade vai se manifestar com poder. Mas sobre quem ela vai se manifestar? Sobre alguém que fez como mestre. Aprendeu a respeitar as autoridades que estão sobre você. Esse texto termina falando uma coisa que é até difícil de obedecer. Tem certas coisas na Bíblia que são difíceis, eu concordo. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Ai, 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 ai. Quer ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Isso é bem difícil. Porque no mundo que a gente vive, e faz parte do cenário de trevas, ninguém respeita mais nada. Começa dentro de casa. Nos dez mandamentos tem um que é a respeito de respeito e honra. Que é honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. É a primeira autoridade sobre a tua vida. E se você não consegue respeitar a primeira autoridade sobre a tua vida, você não respeita autoridade nenhuma. Quem não respeita pai e mãe não respeita professor, não respeita patrão, não respeita governo, não respeita polícia, não respeita nada. E a gente tem visto um cenário como esse. Sabe, eu tenho 44 anos, e eu me lembro que na minha época de colégio, não existia esse negócio de bater em professor. Hoje em dia, tristemente, parece que ficou até comum, professores apanhando em sala de aula. Onde é que foi parar o respeito? O professor vai ter que ir armado agora, com escolta para a sala de aula, com medo dos alunos. Eu tenho um monte de amigos na América, onde existe uma lei que libera isso, das crianças serem educadas dentro de casa, que eles chamam de homeschooling. Porque os pais entenderam, cara, eu não quero mandar meu filho para o colégio, porque aqui ele é um mau lugar. É um lugar onde eles vão aprender o que não presta. Eu vou educar meus filhos dentro de casa. Lá isso é possível. Olha o cenário que a gente está. Mas nós somos a igreja de Jesus e a gente não foi chamado para ser conforme o mundo. Aliás, a gente foi chamado para fazer a diferença. A Bíblia nos inspira. Não vos conformeis com o mundo. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós somos chamados para fazer a diferença. E a diferença nós faremos quando a autoridade que está sobre nós brilhar do lado de fora. Porque quando os homens verem as nossas boas obras, eles vão dar glória aos pais, ao nosso Pai que está no céu. Essa autoridade vai resplandecer, sabe sobre quem? Sobre aqueles que aprenderam o valor que a autoridade tem. É algo que a gente ouve bastante, mas não custa repetir. Você só recebe a unção que você respeita. Você recebe a unção que você respeita. Sabe aquela pessoa que você desonra? É exatamente aquilo que você está deixando de receber sobre a tua vida. Tem um profeta na Bíblia, o profeta Samuel, que eu sou fã dele. Porque ele conseguiu honrar uma pessoa que até Deus desprezava, que era o sacerdote Eli. E por causa da honra que ele dava para Eli, ele foi capaz de aprender coisas fundamentais com Eli, que levaram ele até onde ele chegou em Deus. Foi Eli que ensinou ele a ouvir a voz de Deus. Foi Eli que ensinou ele a servir ao Senhor, antes de ter um encontro com Deus. Por causa da honra. E mesmo Deus aparecendo para ele, dando uma palavra pesadíssima sobre Eli. No outro dia, ele abre as portas do templo, como se nada tivesse acontecido. Eli o chama e ele diz, Eis-me aqui, Senhor. Honra. Ele era fantástico. Porque ele unge o primeiro rei sobre Israel, o rei Saul, que Deus também rejeitou. E ele amava tanto Saul, que Deus tem que aparecer para Samuel e falar, Vem cá, até quando você vai ter pena de Saul? Sendo que eu rejeitei. Cara, esse cara gostava até de quem Deus não gosta. Honra. Honra nunca vai te fazer mal. Porque existe o rei de reis, que é o teu pai. E ele vê como você trata a autoridade que ele colocou sobre você. Sobre a tua vida. Para que a autoridade que está sobre você possa se manifestar com saúde. Perceba que esse texto fala de algumas coisas interessantes. Ele diz, por exemplo, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes da paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aí você fala, poxa, mas é para eu me abster dessas coisas? Do mundo? Mas Deus não amou o mundo? Sim. Mas perceba o que ele diz. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Queridos, se abster de paixões carnais, não tem a ver com você ter medo do mundo. Tem a ver com você ser puro. Porque se você for puro, você vai conseguir transitar como Jesus transitava em lugares onde ninguém queria ir. Em lugares onde a religião não entrava. Os judeus davam a volta em Samaria para chegar em uma outra terra. Jesus passa pelo meio. E ele passa tempo com uma mulher e essa mulher levou uma boa nova para a cidade e o povo da cidade pede para Jesus ficar e sabe o quê? Ele ficou. E Jesus não foi samaritado. Samaria que foi jesusada. A mulher do fluxo de sangue era considerada impura pela lei de judeus. Ela tocou em Jesus. E se alguém fosse tocado por um impuro, era impuro. Sabe o que aconteceu com a mulher? Ela não sujou Jesus. Foi ele que limpou ela. Jesus tocava em leprosos. Se alguém tocasse num leproso, ficava leproso. Jesus toca nos leprosos. Jesus nunca pegou lepra. Eram os leprosos que pegavam a pureza dele. Ele é extremamente resistente e influenciador. Onde ele chega, a luz brilha. E onde a luz brilha, as trevas têm que retroceder. Mas você percebe que tem um processo. Talvez nós estejamos no meio desse processo as portas de um grande romper de influência da igreja no meio da sociedade. Sabe, não entenda isso como você sendo um governador ou um prefeito ou o presidente da república. Pode ser que isso aconteça com alguém. Mas deixa eu te falar nem sempre quem tem um cargo tem toda a autoridade. Quem traz a transformação, sim, tem a autoridade. Daniel trouxe transformação em Babilônia. Nabucodonosor ainda estava no trono. José trouxe transformação no Egito. Faraó ainda estava no trono. Quem traz a transformação aponta para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando um filho dele traz transformação em um ambiente como esse. Amém? Dê glória a ele. Tem um texto que eu gosto muito que eu queria que você abrisse, por favor. Que está em João. O Evangelho de João. Capítulo 2. Fala do primeiro milagre de Jesus. Quando ele transformou a água em vinho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse texto de Cor. Mas por respeito, talvez, a algum visitante que não conheça, a gente vai ler. O texto diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Cana da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Ou seja, mais ou menos 120 litros. Jesus lhes disse. Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou. Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Somente até aí. Eu acho esse texto fantástico, porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que foi Maria que ativou alguma coisa ali. E o próprio Jesus mesmo disse. Eu não faço coisa alguma se eu não ver o meu pai fazer primeiro. Então a gente percebe que tudo isso que aconteceu estava orquestrado pelo pai desde o princípio. Foi o princípio dos sinais de Jesus. Agora, tem alguns aspectos proféticos aqui que eu acho muito interessante, porque fala de uma mudança de estação. Algo que pegou as pessoas de surpresa. E eu acho interessante a pessoa de Maria. com certeza era alguém que estava ligada no ambiente e que se preocupava com o próximo. A minha esposa, eu acho ela muito fantástica nesse ponto. Ela se importa. Ela tem compaixão. Ela não consegue ver uma situação que está ao alcance dela e ficar indiferente. Maria talvez fosse uma pessoa assim. Eles estavam em uma festa de casamento e deixa eu te dizer, Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Ou seja, nem os seus discípulos sabiam tudo que ele era. Sabiam que ele era especial. Que ele não era comum e que tinha uma mensagem poderosa. Alguns souberam do que aconteceu no seu batismo e de como o Espírito Santo veio, de como Deus bradou quando ele foi batizado. João apontou para ele e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguma coisa se sabia sobre ele. Tanto que ele já tinha discípulos. Mas eles não sabiam nada a respeito da grandeza, do poder e da autoridade que estava sobre ele. Porque ainda esses sinais não tinham acontecido. A pessoa que mais conhecia Jesus nesse lugar, sem dúvida alguma, era a sua mãe. Aquela que recebeu a visitação de um anjo quando era virgem e topou esse desafio de ser usada para trazer o Filho de Deus em carne ao mundo. Mesmo sofrendo o perigo de morte, porque uma mulher naquela época que aparecesse grávida, sem estar casada, seria apedrejada por adultério. Uma família especial. Deus não escolheu só ela. Escolheu ela e o homem com quem ela estava desposada. Deus não deu um filho para uma mãe solteira. Ela já estava desposada com um homem chamado José e esse era da linhagem de Davi. Ele é chamado filho de Davi e a gente precisa ver que Deus honrou a vida de José também. É lindo porque José pensava em deixar Maria em secreto. Mas aí um anjo aparece para ele num sonho e confirma que aquilo era verdade, que o que ela estava dizendo era verdade. E ele topa o desafio de participar disso. E o lindo é, eu vi meu pastor falando disso uma vez, que a partir do dia que José decidiu entrar no plano de Deus, Deus nunca mais precisou aparecer para Maria, só aparecer para José. Todo recado agora era para ele. Isso é lindo, não é? Jesus honra uma família. E sabe, a Bíblia diz que todas as coisas que iam acontecendo, desde a visita dos pastores quando Jesus nasceu, desde a visita dos magos, desde os profetas que foram ao templo e estavam dando glória a Deus porque viram o rei, Deus havia prometido para aquele ancião que ele veria com seus próprios olhos o Messias. Ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ela sabia quem ele era. Amém? Mas ela era mãe dele. E Jesus não estava dando ordens para Maria. A Bíblia diz que ele era submisso a seus pais em todas as coisas. Agora, se ele era submisso aos seus pais em todas as coisas, e ele é o nosso exemplo maior, ele nunca falhou com honra à autoridade. Amém? Pensa no filho perfeito, mãe. Aquele que você manda ele fazer qualquer coisa e ele faz. Jesus arruma em sua cama. Pronto, mãe, está arrumado. Arruma em seu quarto. Está arrumado. Jesus vai comprar pão. Ele compra o pão. Jesus precisa consertar aquela telha. Pode deixar, mãe, que eu conserto. Jesus tem que pagar uma conta. Ele vai lá e paga. Jesus vai chamar seu irmão. Ele vai lá e chama. Sabe como uma pessoa extremamente obediente, de repente você não precisa nem mandar. Você só fala, Jesus, a cama. Ele já sabe o que fazer. Jesus, a conta. Ele já sabe o que fazer. E deve ser dificílimo ser irmão de Jesus. Amém? Pensa. Por que você não faz que nem o seu irmão? Olha a cama dele, como é que está. É lindo, porque você vê aquele casamento. E o casamento fala de união, onde dois se tornam um. Amém? Eles foram convidados para esse evento onde dois se tornam um. Tenta ver isso de uma maneira profética. É um casamento dos judeus. Onde dois se tornam um. O sonho de Deus é céus e terra se tornando um. Tanto que a Bíblia fala que no dia do Senhor haverá o casamento, as bodas do cordeiro, onde dois se tornam um. Amém? É uma celebração. O casamento é uma coisa tão profética da parte de Deus. A gente precisa dar muito valor para isso. Onde dois se tornam um e se tornam inseparáveis. E nessa celebração dos judeus, a forma como os judeus celebram a união de dois em um, acabou o vinho. E, de certa forma, está falando que agora uma estação terminou. O jeito de se mover, o jeito de se alegrar nisso, acabou. Dessa forma, acabou. Terminou. E, de repente, Maria percebe que o vinho acabou, e ela vira para Jesus e fala, o vinho acabou. Você entende com que tom de voz? Era aquele mesmo. Tipo, Jesus, o vinho acabou. Só que agora Jesus tem uma postura completamente diferente. Ele está dizendo, que tenho eu contigo, mulher. A minha hora não é chegada. E tipo, uou. Ele nunca se moveu desse jeito. Por que ele está se movendo assim agora? Porque a estação virou. Agora não é a respeito de você ficar dizendo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Porque a igreja, por muito tempo, se moveu dessa forma. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. E Jesus, chega uma estação que ele está falando, o que eu tenho com isso? Tipo assim, você não vai fazer nada? Sabe, teve um tempo, há uns anos atrás, de 2011 para 2012, eu estava extremamente incomodado com uma postura de, talvez, provocada, sei lá pelo quê, que estava dentro da igreja. Tipo assim, meu, muita idolatria. Os cultos nem pareciam mais cultos, parecia só show. Era todo mundo, meu, você não sentia um arrepiozinho. O negócio estava chato. E o povo se comportando como fã. E aquilo estava me incomodando de um jeito que eu falei, cara, eu estou ficando muito azedo, eu não estou aguentando esse azedume dentro de mim. E eu comecei a perceber, cara, talvez essa indignação não seja minha, talvez seja do Senhor. E eu me lembro de uma virada de ano, eu virar para Deus e falar, Deus, não estou aguentando mais, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Ele me respondeu de baixo, pronto, ele falou, quando você fizer alguma coisa? E, de repente, ele, pum, ele me mostrou de fora de mim. Ele falou, olha de onde eu te tirei. Você fez o caminho inverso, não é porque você é bom, eu te chamei para perto de mim. Então, eu te dei autoridade sobre isso, vai lá e confronta. E foi um ano que eu passei, aquele ano inteiro, aonde eu passava, eu dava esse tipo de recado. Eu fiquei bem chato aquele ano. E uma mensagem profética, ela é para um tempo específico, não tem por que agora você ficar, eu tenho uma mensagem profética. Meu, foi para um tempo, chega. Não vou ficar mais falando disso. Mas foi interessante o que Deus falou para mim. Eu estava esperando que ele fizesse alguma coisa, ele falou, ok, eu vou fazer. Quando você fizer alguma coisa. Quando você se mover com a autoridade que eu coloquei sobre você. Sabe, dessa forma que a gente está vendo aqui, parece que o tempo virou. Agora, não é mais a respeito de você dizer para Jesus o que ele fazia. Ele estava ali naquela celebração, mas estava ali como um convidado, sem ser dado muita importância para ele. Um convidado como qualquer outro. E, de repente, a sua mãe começa a se mover como aqueles que conhecem ao Senhor, devem se mover também. Ela agora não está dando ordem para ele. Ela está dando ordem para os servos. Ela vira para os servos e diz para eles, façam tudo o que ele vos disser. Agora eu quero chamar a tua atenção para quem trouxe transformação naquela festa. E não tinha cargo algum, a não ser o de servir. Eram pessoas que serviam bem. Com certeza eram pessoas que faziam um trabalho exemplar ao ponto de terem sido contratados para trabalhar naquele casamento. Eram pessoas que deviam estar funcionando como um relógio debaixo da autoridade do mestre Sala, que foi contratado pelo noivo para a realização daquela festa. E Maria vira para aqueles que sabem obedecer como ninguém e apontam para Jesus. Façam tudo o que ele vos disser. E, de repente, aqueles servos param diante de Jesus. Estamos esperando uma direção. Sabe, esse é o papel da igreja. É agora ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Não se trata de você ficar perguntando para o pastor posso isso, não posso aquilo? Posso isso, não posso aquilo? Porque se você fizer o que você quer e der errado, ah, foi porque o pastor falou. Se der certo é porque eu sou bom. Mas se der errado foi porque, ah, fulano disse que... É tempo de você ser responsável pelo seu relacionamento com Deus. É tempo de você ser responsável por uma vida de oração, por uma vida em que você busca a presença e ouve a voz do Senhor, e você tem o coração aplicado em obedecer radicalmente aquilo que Ele fala. Eles param ali, e agora Maria, aquela que conhece o Senhor, leva os servos na presença. E agora eles estão na presença de Deus. Esse é o nosso papel como igreja, levar as pessoas à presença, levar as pessoas a um encontro com Cristo. Porque se elas tiverem um encontro com Cristo, meu amigo, aí é Cristo trabalhando na vida delas. E a igreja só conduzindo. Agora eles estão diante do Senhor. E Jesus olha para eles e diz. Tinha ali seis talhas de pedra. E cabia muita água. Aquela água que os judeus usavam para purificação. E Ele diz. Encham essas talhas de água totalmente, até a boca. Agora olha que direção de Jesus linda. Olha que coisa sobrenatural. Amém? Encham as talhas de pedra de água. Ou seja, façam o que vocês sabem fazer. Façam o que vocês fizeram antes da festa começar. Façam o que vocês são bons em fazer. Vocês aprenderam a obedecer. Aprenderam a fazer com excelência. Agora, debaixo da minha palavra. Façam. É completamente diferente. Ainda que você faça a mesma coisa que você fez a vida inteira. Do que quando você faz quando Jesus mandou você fazer. Pedro pescou a vida inteira. E teve uma noite que ele não pegou nada. Aí Jesus aparece na praia com a multidão. Prega de cima do barco de Pedro para a multidão. E depois de pregar fala. Agora Pedro, vai pescar. E Pedro diz. Eu pesquei a noite inteira. Não peguei nada. Mas por causa da tua palavra eu vou. E agora aquela pesca é completamente diferente. Porque ele está debaixo de uma palavra de Deus. Não foi nenhuma técnica de pesca nova. Foi simplesmente uma palavra. Pescador do mesmo jeito. Jogando a mesma rede. Do mesmo barco. No mesmo lago. Mas por causa de uma palavra um milagre aconteceu. Seja bom em honrar a autoridade que está sobre você. Porque quando Jesus te der uma direção que vai transformar o ambiente. Ele vai fazer assim. Ele vai te mandar fazer o que você faz. Mas debaixo da palavra dele. Eu acho lindo porque a água, ela representa a palavra de Deus. Jesus disse para a sua igreja. Vocês já estão limpos por causa da minha palavra. E no meio dessa celebração que os judeus estavam acostumados a celebrar. Tinha algo que permanece. A antiga aliança passou. Mas a palavra de Deus permanece. As escrituras permanecem. Elas são boas. Jesus não veio para eliminar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para acabar com a profecia. Ele veio para cumprir a profecia. As escrituras permanecem. Encham-se da palavra. Encham-se da palavra e tragam na minha presença. E agora aqueles que estão na presença de Deus. Sabendo obedecer. Ouvindo a voz do Senhor estão cheios da palavra. Cheios da palavra. Ouvindo a voz na presença. Você está vendo como isso é poderoso? Agora eles falam. Levem essa água. Levem a palavra. Levem. Levem para o mestre Sala. E deixem ele beber. E quando o mestre Sala provou a água. É transformado em vinho. Ele não sabia. Mas quem sabiam eram os servos. Diz a Bíblia. Ele não sabe de onde aquele vinho veio. Se bem que o sabiam os servos. Isso é fantástico. Porque aqueles que estão ali simplesmente obedecendo. Eles sabem o que Deus está fazendo. Isso é glorioso. Ver Deus operando. Quando você vê Deus operando. Isso te empolga. E aí está todo mundo falando. Tadinho. Olha como ele trabalha. E você fala. Tadinho nada. Você não sabe o que eu estou vendo. Às vezes você vê aqueles missionários. Que estão lá em Moçambique. Que estão no meio das tribos indígenas. E você fala. Coitado. Eles falam. Coitado de você. Que ainda está aí. Que não acordou. Tipo assim. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Eu tenho um amigo. Que tinha um brujo de rovô. Lá na igreja. Que a gente congrega. Meu. Coisa mais linda. Uma unção maravilhosa. E ele largou tudo. E foi servir no sertão. E ele me mandava recado. Assim. Rodolfo. Aquela igreja que a gente sonha. Existe. Eu estou vendo coisas aqui. Que eu nunca imaginei. Eu só ouvia falar. E agora eu estou vendo. É meu amigo. Quando você bota a mão no arado. Ninguém pode estar sabendo o que está acontecendo. Eles veem a transformação. Mas você sabe o processo. E saber do processo é muito gostoso. Eles levaram a água para o mestre Sala. Levaram para quem? A autoridade que estava sobre a vida deles. Eles honraram a autoridade. Jesus deu uma ordem para eles. Honrem a autoridade que está sobre a vida de vocês. Levem a água para o mestre Sala. E agora o mestre Sala. A autoridade que está sobre a vida deles. Prova daquela água. Uau. Que vinho é esse? Lembra do que ele falou? Que os homens vejam as vossas boas obras. E glorifiquem o Pai. Olha como é profético. Jesus está ali. Mas ele não está aparecendo. Ele deu ordem para os servos. Os servos estão se movendo. Os servos estão levando aquela água para o mestre Sala. E o mestre Sala aprovou do melhor vinho que existe. Aí o mestre Sala vai para quem? Vai para o noivo. E ele chega para o noivo e diz. Todo mundo dá primeiro o vinho bom. E depois de já haverem bebido bastante, dão inferior. Você, porém. Você. Você. Você é o cara. Eu nunca vi um noivo como você que coloca o melhor vinho para o final. Que guarda o melhor para o final. Você. Olha o que Jesus fez. Ele moveu aqueles que obedecem. Debaixo da sua palavra. Debaixo da sua voz. Cheios da palavra. Na presença. Honrando a autoridade. E quem recebeu toda a glória? O noivo. O noivo vai receber toda a glória. Quando você vê o cenário mudando. Agora aquela festa vai continuar. Agora aquele ambiente foi completamente transformado. Sabe por quê? Porque a voz de Jesus trouxe transformação. Através daqueles que obedecem radicalmente. e o noivo foi glorificado. Meu irmão, a gente ainda vai ver Jesus ser glorificado das maneiras que a religião não entende. Como é que explica esse negócio de Jesus multiplicando o vinho para quem já bebeu bastante? Tipo, meu, a religião não entende isso. Ele manifestou profeticamente que ele guardou o melhor para o final. Sabe? E quanto mais o tempo passa, a gente precisa saber. A gente está perto do melhor que ele guardou. A gente está muito perto do melhor que ele guardou. Você foi chamado para esse tempo extremamente doido, extremamente difícil. E extremamente fantástico porque a igreja está sendo levantada com uma mentalidade nova para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É não se conformando com o mundo que você traz transformação no mundo. Eu me lembro de um pastor amigo meu lá dos Estados Unidos que ele disse que chegou na cidade lá onde ele abriu o ministério e ele se reuniu com o conselho de pastores e falou eu vim aqui para somar. E alguns pastores falaram para ele, não faça isso, por favor. Não some. A gente não precisa de mais um igual. A gente precisa de alguém que faça a diferença. Por favor, faça a diferença nessa cidade. Eu achei fantástico ouvir aquilo. A gente não foi chamado para somar. A gente foi chamado para fazer a diferença. A gente não se conforma com o mundo. E pela diferença é que a gente traz a diferença, traz a transformação. Não é respeito de odiar? Porque Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, esse mundo que já é do maligno, Deus amou, é porque esse mundo tem chance. Amém? Porque se não tivesse chance, Deus deixava de lado. Tem chance. Pensa num lugar mais escabroso. Tem chance. Tem chance de chegar ali, a igreja chegar ali, resplandecendo em glória e trazendo transformação. E Deus está nos levantando para esse tempo. Eu estou te dando uma visão que talvez seja de um futuro distante, ou não tão distante assim, ou algo que está às portas. De certa forma, algo que já está acontecendo em várias partes. Mas Ele está preparando o nosso entendimento, a nossa mentalidade, para que a gente possa fluir naquilo que Ele está fazendo. A gente tem visto Deus liberando nuvens de pó de ouro em alguns lugares de adoração. E você fala, qual o propósito disso? É o mesmo propósito de transformar água em vinho. Qual o propósito disso? Para os caras beberem mais? Não, o propósito é manifestar a sua glória. Porque assim, aqueles que são dEle, vão crer ainda mais nele. Se coloque de pé, por favor, porque Deus está falando com você. Nós estamos no aniversário da igreja. E eu amei esse lugar. Pastor Isaac, sua família, vocês são uma bênção. A gente sente o perfume do Senhor nesse lugar. No aniversário, a gente não simplesmente celebra um ano que chegou, mas a gente celebra a história que vai sendo escrita e desenhada ao longo desses anos. Você não faz aniversário só de um ano, já são cinco. Então você se lembra do começo. E a gente está aqui só para se lembrar de algumas coisas. Da nossa identidade. Nós somos nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido por Deus. Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo, porque fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Esse é um lugar de capacitação, onde nós somos cheios dEle, para que a gente possa colocar isso do lado de fora. Não há sentido para ser um soldado que só treina. Ele uma hora vai para a batalha, colocar em prática aquilo que ele foi exercitado para fazer. Não há sentido em você ir para a faculdade e emendar um curso no outro pela vida inteira. Só para ser o mais capacitado do mundo, é melhor você fazer um curso e botar isso em prática. É tempo de botar a mão na massa, cheia de fermento. É só observar o que ele faz, enquanto você obedece. Pedro obedeceu, lançou a rede. Os peixes vieram em obediência à palavra de Deus. Os servos daquele casamento só encheram as talhas de água, como eles já tinham feito. Mas agora Jesus transformou a água em vinho. Fecha teus olhos, por favor. Que ele nos unja. Para que em primeiro lugar a gente possa remover algumas coisas do nosso coração. Eu quero orar em nome da igreja. Espírito Santo de Deus, guia a nossa oração. Nós nos dirigimos a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Te pedindo perdão pela nossa rebeldia. Pela nossa irreverência. Pela nossa arrogância. Pelo desrespeito. Por toda desonra. Nós te pedimos perdão por atitudes que nós tivemos simplesmente inspirados pelo mundo que nos cerca. Deixamos a farinha exercer influência sobre o fermento. Isso não faz o menor sentido. Te pedimos perdão pelas piadinhas. Pela zombaria. Quando nós vemos pessoas feridas fazendo piadas com línguas estranhas, com coisas do Espírito Santo. e nós achamos engraçado. Nós vivemos num mundo que leva coisa séria na brincadeira, que difama, que blasfema. E nós te pedimos perdão. Se porventura em nós isso teve alguma influência. Então, vamos lá. Obrigado. Música